O cortiço de Aloysio Azevedo, estamos no capítulo 22, este é o terceiro vídeo deste capítulo 22, deixa eu só confirmar, isso. Bom, estávamos falando sobre a Pombinha e como ela não aguentou a chatice, a mediocridade, a baixeza de espírito do marido dela, ela ambicionava por coisas maiores, sonhadora que era, parecendo uma Madame Bovary, mas é claro, caindo no ridículo, né? Caindo, deixou de ser fiel ao marido tosco e medíocre para se encontrar e ter caso com ator e com poetas toscos e medíocres, só que revoltados, bêbados e assim por diante. Esse romantismo daquele que quer ser diferente, profundo, que quer as grandes coisas, mas não tem a persistência nem a força para ter essas coisas, então só consegue adquirir a capa disso. Perceba, é isso que a Pombinha consegue adquirir, a capa da originalidade, a capa da beleza, a capa da grandeza, não efetivamente a grandeza. Mas lembre-se, ela não foi educada. Ah, não pôde iludir-se, e a despeito do mundo que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe. Ah, desculpe, isso que eu vi, nossa, o mundo amava, do muito que amava a ingrata. Ah, não pôde, a gente está agora olhando a situação através do marido, né? Ah, não pôde iludir-se, e a despeito do muito que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que sabia já, não desta última falcatrua da filha, mas das outras primeiras que bem a mortificaram, coitada, desfez-se em lágrimas. Aconselhou-a a que se arrependesse e mudasse de conduta, em seguida escreveu ao genro, intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para a junta da mulher. O rapaz não respondeu a carta, e daí há meses Pombinha desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura daí. Só a descobriu semanas depois. Estava morando num hotel com o Leoni. A serpente vencia a final. Pombinha foi, pelo seu próprio pé, atraída, meter-se-lhe na boca, na boca da serpente. A pobre mãe chorou a filha como morta. Olha só, né? Pelo menos isso, essa velha honrada, né? A pobre mãe chorou a filha como morta. Mas, visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e como a desgraçada não tinha com que matar a fome, nem forças para trabalhar, a aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou. E, desde então, aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos da prostituição. Então, primeiro, esta honra imposta, novamente, lembre-se... Puxa vida, deixa eu ver se a gente vai muito longe na minha digressão, mas... Se você notar, tanto para o moralista, né? Então, a pessoa, não... Que coisa absurda! O sexo, as perversões, né? Tanto esse moralista quanto o libertino, eles têm uma coisa em comum, que é a falta de profundidade. Então, é mais ou menos assim, a questão não é se o problema é se você vai ser moralista ou libertino. A questão não é se você vai decidir para que o sexo não atrapalhe as suas decisões racionais, né? Viver no celibato para o resto da vida ou decidir aproveitar a vida e fazer sexo todo o tempo com diversas pessoas. Esse não é o ponto. O ponto é que tanto uma decisão quanto a outra é fraca e superficial, né? A gente está vendo aqui a Dona Isabel, né? Chorou. Ah, meu Deus, a minha vida acabou. Nossa, olha que mulher honrada. Mas é tão superficial que ela precisa de dinheiro ali e ela automaticamente esquece das suas convicções, dos seus ideais e baixa a cabeça e recebe o dinheiro, né? Então, é muito mais complicado do que uma postura ou outra postura, né? E por outro lado, a gente tem, sim, a Pombinha é uma prostituta e... Trouxe vergonha para a mãe dela. Mas é essa Pombinha que está sustentando a mãe na velhice. Depois, como neste mundo uma criatura a tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha. Mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora, escondia-se. E se algum dos frequentadores de Pombinha a pilhava de improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, fingia-se criada ou dama de companhia. O que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem aperto de coração era ver a pequena endemoninha... Endemoninha-se com champanha depois do jantar e pôr-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que a via entrar ébria, fora de horas, depois de uma orgia. E de desgosto em desgosto foi se sentindo enfraquecer e enfermar, até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal morreu. Agora, as duas cocotes, amigas inseparáveis, terríveis, naquela inquebrantável solidariedade que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo Rio de Janeiro. Fantástico! Eram vistas por toda a parte onde houvesse prazer. À tarde, antes do jantar, atravessavam o catete em carro descoberto, com a Juju ao lado. À noite, no teatro, em um camarote de boca... Quer dizer, melhor lugar ali, né? É o camarote que fica bem próximo da boca, né? Onde tem a cena do teatro, né? Então, o camarote mais caro, né? Vamos achar onde a gente parou. À noite, no teatro, em um camarote de boca, chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política. Os velhos conselheiros que perderam toda a sua fibra pela política e ávidos de sensações extremas. Ou arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros... Sensual aqui, é claro, que é dado a sensualidade, né? Como um sátiro, né? Então, elas arrastavam para os hotéis ávidos... Vamos ver aqui... Dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano, trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas duas passaram uma geração inteira de devassos. Pombinha, só com três meses de cama franca, quer dizer, cama aberta, fizera-se tão perita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo, admiravelmente, na lama forte dos vícios de largo fôlego. Em pouca podridão, talento dá ruim. Em muita podridão, talento dá muito ruim. É isso que está em jogo aqui, né? Fez maravilhas na arte. Parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Seus lábios não tocavam em ninguém sem tirar sangue. Sabia beber gota a gota pela boca do homem mais avarento todo o dinheiro que a vítima pudesse dar de si. Tirar sangue aqui é sentido figurado, né? Então, a arte da prostituta aqui não é só a prostituta que é muito boa de cama. Isso daí não é o ponto. É a prostituta que ela, sendo boa de cama e sendo boa nas coisas em volta da cama, sedução, etc, etc, ela consegue tirar todo o dinheiro do cara, né? Por isso que ela não tocava em nenhuma boca sem tirar sangue, sem machucar. Entretanto, lá na Avenida São Romão, era como a mestra, cada vez mais adorada pelos seus velhos e fiéis companheiros de cortiço. Quando lá iam, acompanhadas por Juju, a porta da Augusta ficava como dantes, cheia de gente que as abençoava com o seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, A cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial. Do mesmo modo que a Leonie devotava uma simpatia especial pra ela, né? Idêntica que no outro tempo... Ela tá aqui, né? Idêntica que no outro tempo inspirara ela própria, a Leonie. A cadeia continuava e continuava interminavelmente. De uma pessoa pra outra, de uma pessoa pra outra. O cortiço estava preparando uma nova prostituta, naquela pobre menina desamparada, que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria, né? Bêbada, né? Bom, vamos ver se tem algo aqui no vocabulário pra gente conversar, né? Esbodegar. A gente viu esbodegar aonde? Os fazendeiros iam à corte, ou seja, ao Rio de Janeiro, esbodegar o farto produto. Pode ser causar estrago, arruinar. Os garotos esbodegaram o brinquedo em meia hora. No Brasil, o uso informal, tornar-se desleixado. Esbodegou-se completamente depois que perdeu o emprego. Não é o que a gente quer aqui. E ainda no Brasil, o uso informal pode ser gastar sem controle, de maneira perdulária. Esbodegou o salário num jogo de pôquer. Nós vimos também que a pombinha, digamos assim, cresceu na lama do cortiço, mas medrou logo, admiravelmente, na lama forte dos vícios de largo fôlego, né? Medrar. Fazer crescer ou crescer. Por fim, chegou a chuva que iria medrar as plantações, né? Fazer prosperar. Então, talvez seja o melhor para o nosso contexto aqui. Nasceu lá no cortiço, mas prosperou muito nos grandes vícios, né? Aquele apadrinhamento não medrou o pobre infeliz. Foram pobres, mas medraram à custa de honesto trabalho. É a frase que a gente tem aqui. Mais um significado. A ideia de vingança medrava na mesma medida de seu ódio. Boa frase, né? Sua saúde medrava pouco a pouco. E a próxima palavra vai ser do próximo vídeo.